A jornada 13 foi de azar para o Clube Desportivo Nacional, que não conseguiu a Irlandia um empate a um golo na recessão desta tarde ao Vitória de Setúbal. Tem começado o jogo a todo gás, o Nacional pecou com tudo na finalização, mas embora o facto de ter-me introduzido a bola na baliza do Vitória de Setúbal logo aos 5 minutos, num lance que acabou por ser anulado por fora de jogo do marcador do golo, Edgar. Um lance no limite, Ocelial levantou a Bandeirola e invalidou o golo. Não se desanimou com isso o Nacional, que continuou ao assalto da baliza Sardina, aqui a Diego com uma excelente defesa a negar o golo a Mateus. Só deu o Nacional nos primeiros minutos, de bola corrida, de bola parada, Diego ia sendo, por esta altura do jogo, a melhor unidade em campo. Aqui é mais um lance, Tomozavich a não conseguir fazer a emenda, quando se esperava já pelo golo nas bancadas. Mais um lance, mais uma jogada, Edgar a ver o seu remate travado por um defensor sardino. Primeiro lance de perigo do Setúbal surgiu já à passagem dos 20 minutos, bola parada, Bruno Amaro com remate forte, boa defesa de Marcelo. Logo a seguir, o Vitória de Setúbal a chegar ao golo. Cruzamento da direita, cabeçada de Rafael Lopes a bater Marcelo. Algumas dúvidas na posição do jogador sardino, mas o golo contou mesmo. O Vitória de Setúbal contra a corrente do jogo marcava e passava para a frente no marcador. Pouco depois, lance soberano para os sardinos aumentar a vantagem. Grande penalidade, assinalada por Hugo Pacheco, por derrubo de Marcelo a um jogador do Vitória. Marcelo, no entanto, com uma excelente defesa a evitar que Neca fizesse o segundo. O Nacional não se deixou a bater pelo golo. Mário Rondon esteve aqui perto de marcar. A sorte não acompanhou o avançado venezuelano. Mais um excelente lance de ataque do Nacional. A bola chegar até Mateus. Remate forte e Diego, uma vez mais, a manter as suas redes invioladas. Outra vez o Nacional, mais uma oportunidade de gol. Filipe Lopes desta vez cabeceou ao lado. A tendência do jogo manteve-se na segunda parte. O Nacional a tentar atacar o Setúbal, a gerir a vantagem da melhor forma possível. Raramente se acercando da baliza de Marcelo. Este foi o único lance com algum perigo criado pelos sardinos nos segundos 45 minutos. O Nacional a denotar algumas dificuldades para ultrapassar a muralha defensiva do Vitória. A optar pelos remates de meia distância. Diego a conseguir resolver a situação com maior ou menor dificuldade. Até que aos 74 minutos surge uma grande penalidade indiscutível. Falta do defensor, Sardino a impedir o remate de Oliver. Grande penalidade indiscutível que Hugo Pacheco assimilou de pronto. Na transformação. Claudemir não deu hipótese a Diego, enganando o guarda-redes brasileiro. Bola para um lado, o guarda-redes para o outro. Estava feito o empate. O Nacional manteve-se ao ataque. O Setúbal a partir daí defendeu ainda mais. Rescaciaram os espaços. As oportunidades também acabaram por não ser muitas. Apesar das diversas tentativas feitas pela nossa equipa. Com o final do jogo, o desconsolo pela perda de dois pontos. Por tudo aquilo que fez durante o jogo, o Nacional merecia melhor sorte. Eu forGreenlands e o Divide. Perda de dois pontos. Not alho. Ou temporais nuncaásticos. Mas o Natal ... Não mor.